Olá, pessoal, tudo bem? Mais um encontro aqui da disciplina de Prática 7, onde hoje a gente vai discutir um pouco, né? Conhecer um pouco sobre as habilidades da BNCC do sexto ou nono ano, ou seja, do ensino fundamental anos finais. A palavra agora é com vocês, para a gente aprender um pouco. Boa tarde. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Bom, nós somos o terceiro grupo e vamos falar sobre o ensino de probabilidade e estatística nos anos finais do ensino fundamental. O grupo é composto por Maria Carolina, Nayara Lima, Niseias Vilela, Eu Paula, Paulo Ricardo e Pedro Henrique. Bom, inicialmente é importante a gente entender o que a BNCC espera para o ensino fundamental de modo geral e especificamente para os anos finais na unidade temática de probabilidade e estatística. Então, o documento, ele reforça sobre a necessidade de proporcionar aos alunos as direções que possam guiá-los para um bom conhecimento matemático, já que essa é uma área de grande aplicação não só na sociedade, de um modo geral, mas tem a sua interdisciplinaridade com outras áreas de conhecimento. E por essas razões, tem uma potencial influência na formação de cidadãos que são críticos e que também são cientes dos seus papéis dentro da sociedade de um modo geral. Então, no ensino de probabilidade estatística, o pensamento é justamente esse. Já que a incerteza e o tratamento de dados, eles são estudados nessa unidade temática, ela propõe justamente a abordagem de conceitos e procedimentos que estão presentes na vida cotidiana do aluno. Então, ela também enfatiza a necessidade de todos desenvolverem habilidades de coleta, coleta, organização, interpretação e análise de um conjunto de dados de diversos contextos. E dessa forma, a tomada de decisão e o julgamento vão ser baseados em algo bem analisado, vão ser baseados em fundamentos, em fatos. Então, para os anos finais, a expectativa é que os alunos saibam planejar e construir relatórios de pesquisa estatística descritiva. E esses relatórios, eles incluem medidas de tendência central, construção de gráficos, de tabelas, aliás, diferentes tipos de gráficos, justamente na intenção de cumprir e possibilitar a obtenção dessas habilidades que foram mencionadas. Então, esse planejamento que é esperado, inclui definir quais são as questões relevantes, tanto da pesquisa que os alunos estão analisando, quanto da população que está sendo analisada. E, perdão, da população que está sendo pesquisada. E também a decisão de usar ou não amostras. E nas situações em que o aluno vai utilizar amostra, qual seria a técnica de amostragem adequada para aquela situação? Então, um outro destaque que a BNCC faz é quanto ao uso de tecnologias. Por exemplo, calculadoras, tanto para avaliar e comparar diferentes resultados, planilhas eletrônicas também, Excel, etc. Justamente porque esse tipo de tecnologia permite a construção de gráficos e tabelas e também permite o cálculo de medidas de tendência central, que é uma das habilidades. E, além dessas ferramentas, que já mostra como a tecnologia está alinhada às expectativas da BNCC, existe também uma ênfase quanto à consulta em sites de institutos de pesquisa, como, por exemplo, o IBGE. Porque esses sites oferecem dados que oportunizam uma aprendizagem de conceitos e procedimentos estatísticos e também permitem ao dissente a compreensão da realidade que ele está inserido. porque as pesquisas que são colocadas nesses sites pode não ser daquela comunidade específica que o aluno está inserido, mas pode ser de um grupo social que ele faz parte. Só um minuto. Só um minuto. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim. Sou o Pedro Henrique, do sétimo período de matemática. Na disciplina de prática profissional 7, vou apresentar agora algumas das habilidades do sexto ano e vou fazer uma breve explanação sobre como devem ser aplicadas essas habilidades. Como vocês podem ver, neste slide foi colocada a figura de vários dados que vocês podem perceber que eles têm o número de faces do dado comum mais conhecido e utilizado em jogos e brincadeiras. Ele tem apenas seis faces, mas dependendo do tipo de jogo vão existir dados que eles podem apresentar quatro, quatro, seis faces, quatro faces, seis, oito, doze ou até vinte faces. no caso, esses dados seriam utilizados para trabalhar a habilidade de calcular a probabilidade de um evento aleatório expressado, ou melhor dizendo, expressando por meio do número racional, ou seja, o professor, caso ele estiver disponha em casa desses dados que são figuras dos poliados de Platão, que não é dos poliados de Platão, ele pode utilizar desses dados de 20 faces, doze, seis, oito ou até quatro faces para introduzir essa habilidade numa turma de sexto ano. Ou seja, por exemplo, se ele fosse pegar o dado de quatro faces, primeiro, eu pedi para o aluno, eu pedi para que os alunos contassem quantas faces aquele dado tinha e assim copiar no quadro, por exemplo, começar a escrever no quadro quais são os números das faces, face 1, face 2, face 3 e face 4, ou seja, essas seriam as possibilidades de um lançamento do dado na face que ele ia cair, por exemplo, se caisse na face 2, seria um, o professor iria marcar o número 2 do quadro e assinar lá, por exemplo, fazer uma tabela, a primeira tentativa que é o número 2, a segunda tentativa o número 4, a segunda tentativa o número 2 de novo e assim por diante, ou seja, ao final desse processo o aluno iria ter uma noção de probabilidade sem que o professor dissesse que ele estava trabalhando com o assunto de probabilidade no sexto ano. Mas só depois que o professor iria institucionalizado de forma mais clara para fazer a transposição didática do saber, do saber didático que está presente no livro para fazer essa transposição didática para o aluno compreender melhor essa situação de probabilidade de expressar esses números de forma fracionária a partir da quantidade de eventos que podem ocorrer e as suas possibilidades com base na fórmula que pode ser calculada que é conhecida como a probabilidade de um evento acontecer é igual ao número de a quantidade a quantidade de eventos sobre o espaço amostral no caso a probabilidade de sair a face 2 nesse dado de 4 faces seria apenas de 1 quarto e assim por diante o professor iria institucionalizando esse conteúdo esse conteúdo por meio dessa habilidade com o restante dos outros dados e também poderia fazer a inserção da mesma habilidade trabalhando com um exemplo mais simples que seja por exemplo com uma moeda onde só pode existir duas possibilidades no lançamento de uma moeda que vão ser a face voltada para cima coroa ou a face voltada para cima que se chama cara aí nessa tabela aí do lado vocês podem perceber que foi realizada uma quantidade de lançamentos onde constou o nome dos participantes Marcelo Gisele Renata Fabiano Rafaela e o total desses lançamentos no caso o total dos lançamentos foram 96 que saíram cara 88 que saíram coroa e o total de lançamentos somando cara e coroa foram 184 a partir dessa análise de dados o professor pode institucionalizar o conteúdo de probabilidade alinhado ao conteúdo de estatística de interpretação de tabelas e posteriormente de gráficos como no slide a seguir aí já trabalhando as outras duas habilidades destinadas ao sexto ano do ensino fundamental o professor vai trabalhar as habilidades do eixo de estatística relacionadas a interpretação e resolução de situações que envolvam dados de pesquisa sobre contextos ambientais de sustentabilidade trânsito consumo responsável entre outros apresentando pela mídia que sejam apressados pela mídia em tabelas e de diferentes tipos de gráficos também vai ensinar ao aluno como redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar essas conclusões ou seja ao final do processo de aprendizagem e desenvolvimento dessa habilidade o aluno será capaz de construir e interpretar gráficos e tabelas que sejam do tipo mais simples por exemplo o gráfico de barras como é apresentado na primeira figura onde constam as notas de uma determinada turma onde a quantidade de alunos está disposta no eixo vertical e as notas estão dispostas no eixo horizontal no caso para o aluno trabalhar essa habilidade primeiro ele faz ele deveria fazer a contagem de quantos alunos estariam naquela turma ou seja por ano contado a partir da nota 1 que tirou a nota 1 se deduz que possui apenas um aluno ou seja o aluno vai ter que fazer olhar como numa tabela de dupla entrada nesse caso desse gráfico de barras a nota 1 e olhar a quantidade de alunos ou seja para a nota 1 só existe um aluno já para a nota 3 existem 3 alunos para a nota 4 existem 2 e assim por diante ao final dessa contagem o aluno vai ser capaz de de sintetizar e tomar as próprias conclusões sobre a quantidade de alunos que tiraram a menor nota a maior nota e posteriormente com o auxílio do professor ou seja a mediação ele poderá calcular a média da turma se foram também a quantidade de alunos que foram aprovados ou reprovados já na segunda imagem consta o gráfico de setores que é popularmente conhecido pelo como o nome diz popular como graça de pizza onde ele demonstra o consumo de água no caso o consumo de água potável que é consumido no Brasil que pode ser identificado pela Coazul onde representa o setor da agricultura que é 72% o consumo animal que está disposto na cor vermelha o consumo em verde que é o consumo urbano ou seja na zona urbana diferente da zona rural que é representada pela agricultura em azul pela indústria e é uma parte que se faz presente no contexto urbano no meio urbano e a parte preta que é 1% ela é destinada somente a questão do consumo rural que é são as pessoas que vivem por exemplo de agricultura familiar no campo aí a partir desse gráfico de setores o o aluno com base nessas informações ele pode sentir um pouco de dificuldade em interpretar esses dados e diferenciar se ele não tiver não tiver conhecimento por exemplo interdisciplinar no com a disciplina a disciplina equivalente no na matéria de geografia aí a habilidade EF06MA31 como já tinha falado ela visa identificar as variáveis suas frequências e os elementos constitutivos título eixos legendas fontes e datas ou seja a partir deste gráfico da figura 2 pode-se identificar o título que é o consumo de água no Brasil as fontes que geralmente ficam dispostas na parte inferior direita da imagem as legendas no caso que são as informações agricultura consumo animal consumo urbano indústria e o consumo rural que são destacado pelas cores no gráfico as respectivas cores no caso as datas de realização dessa pesquisa constro aqui na referência na referência dessa imagem onde foi tirada essa pesquisa no caso foi no ano de 2012 que foi realizada essa pesquisa sobre o consumo de água no Brasil aí já na por fim na última figura na figura 3 mostra temos um gráfico que fala das vendas de uma pessoa durante um determinado período de tempo ou seja aqui neste problema o aluno ele vai ser estimulado a interpretar de forma de forma sucinta a partir da imagem deste gráfico ou seja ele vai identificar qual foi o período em que as vendas ocorreram no caso vai ser o período de junho até dezembro ou seja vão ser seis meses em que o aluno pode fazer a representação desse gráfico no meio de uma tabela ou seja ele vai dispor em uma linha todas as informações sobre os meses ou seja em uma linha ele pode botar colocar mês de julho agosto setembro outubro novembro e dezembro cada um separado em sua respectiva célula e nas colunas ele pode colocar a quantidade de vendas que vai ser demonstrado pelos números 0, 2, 4, 6 8 até 18 respectivamente associando esse número cada número ao número de vendas respectiva ao seu mês ou seja o número de julho a partir dessa interpretação ele pode colocar na tabela é linha 1 linha 1 coluna 1 o gráfico vai vai lhe dizer que no mês de julho foram vendidas 8 8 coisas como o gráfico ele não apresenta dados suficientes para o aluno interpretar o mesmo no caso o aluno ele pode ele pode inventar uma situação para que fique plausível de compreender compreender essa questão que vai ser que está sendo interpretada por ele por exemplo associando pode ser associado ao número de vendas por exemplo de roupas de alimentos alimentos em quilos ou de qualquer outra coisa que seja relacionada ao contexto o contexto social social cotidiano em que o aluno vive aí no caso ele vai começar pelo mês de julho 8 no mês de agosto vão ser 12 aí no setembro vão ser 12 também no mês de outubro vão ser 16 no mês de novembro vão ser 10 e no mês de dezembro vão ser 14 aí por fim o professor ele deve estar sempre acompanhando o aluno no processo de construção dessa tabela a partir desse gráfico pois ele o aluno ele ainda não apresenta domínio suficiente para o desenvolvimento dessa habilidade sozinho agradeço agradeço sua compreensão pode passar nós temos aí a sexta habilidade a sexta não nós temos aí a quarta habilidade referente ao sexto ano e ela diz o seguinte planejar e coletar dados de pesquisa referente a práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer o uso de planilhas eletrônicas para registro representação e interpretação das informações em tabelas vários tipos de gráficos e textos inicialmente vejam que a habilidade já deixa claro que que essas práticas sociais aí que são referentes a pesquisa aos dados que ele vai planejar e coletar devem ser escolhidas pelos alunos tá obviamente que o professor ele pode ajudar nessa questão mas é interessante assim que ele apenas ajude e auxilie o aluno a escolher questões a escolher temas que possam servir de base ali para que ele planeje e colete seus dados outra coisa que a gente pode ver também é que beleza escolheu seus dados o que ele tem que fazer com esses dados ele deve fazer o uso de planilhas eletrônicas para registro tá para representar para representar e interpretar as informações em tabelas vários tipos de gráficos e textos obviamente para que ele faça isso ele tem que ter aí os recursos eletrônicos e a gente sabe que não são todas as escolhas que vão disponibilizar esse tipo de recurso e assim proporcionar a totalidade dessa habilidade para seus alunos mas aí ter os recursos eletrônicos é bem simples o professor pode usar um programa do Excel Google Planilha e já vem com alguns sistemas automatizados em que o aluno pode pegar as suas informações colocar lá e rapidão ele já vai ter diferentes tipos de gráficos e a gente vê a importância desse tipo de dessa habilidade aí para a nossa vida porque cara essas representações aí podem ser utilizadas em nossa vida para organizar dados em praticamente todas as situações assim todas as as profissões hoje em dia você pode organizar questão de dinheiro pagar salários organizar o pagamento dos seus funcionários lixa de conta cara é tudo que você pode usar nessas planilhas que a gente pode utilizar o Google ou então o Google Planilha ou então o Excel então é isso aí que fala essa habilidade pode passar a gente tem a próxima que diz que fala o seguinte interpretar e desenvolver fluxogramas simples identificando as relações entre os objetos representados obviamente são conceitos iniciais sobre fluxogramas que o professor pode utilizar exemplos como esse aí da imagem cidades que ligam umas às outras como está aí está de A, B, C e D hierarquias entre funcionários de uma empresa pode utilizar aqueles negócios dos animais como é que se fala aquelas escalas dos animais que um mata o outro e etc e trazer e trazer questionamentos simples como por exemplo quais são as possibilidades de eu sair da cidade B para chegar na cidade D quais são as possibilidades tem como eu chegar tem como eu sair da cidade B chegar na cidade D sem passar pela cidade C tem como eu fazer isso é interessante questionamentos como esse para que o aluno vá se situando assim de que de fato esses fluxogramas eles têm essas ligações aí que no caso dessa imagem são dadas pela pistinha e veja que além do aluno interpretar a habilidade também fala que ele precisa desenvolver fluxogramas simples então além disso além de passar esses fluxogramas e interagir com os alunos e questioná-los para que eles desenvolvam esse tipo de pensamento o professor também pode passar alguns exercícios relacionados aqui ao desenvolvimento desses fluxogramas pedir para que ele crie um fluxograma sei lá da sua rua com sua casa ou trajeta até a escola o mercado ali da rua e vá desenvolvendo esse pensamento assim de relação que o fluxograma tem pode passar Paula boa tarde a todos conseguem me ouvir direitinho sim ok dando continuidade agora vamos discutir um pouco acerca das habilidades e da temática probabilidade estatística no sétimo ano como primeira habilidade nós temos experimentos aleatórios o que seria o que seria esses experimentos aleatórios é um grupo de indivíduos normalmente chamado de população pela estatística como nessa imagem mostra para escolher uma amostra uma parte dessa população os indivíduos devem ser feito de forma que todos tenham a mesma forma a mesma probabilidade de serem escolhidos ou seja não há preferência não há tendência de um ser escolhido ou não todos têm essa mesma chance para ser escolhido além disso a habilidade fala também de simulações que envolvem cálculo de probabilidade como já mencionado por Pedro anteriormente nas habilidades do sexto ano vem o exemplo do dado como trabalhar esse cálculo de probabilidade e além do uso do dado no sétimo ano já trabalha a ideia quer dizer por trás desse uso do dado trabalha a ideia de que seja de forma fracionária decimal o mesmo percentual que a soma dessas partes ou seja no lançamento de um dado cada lado supondo que o dado tenha seis faces cada lado tem uma chance em seis então o aluno ele vai começar a criar a ideia que a soma de todos esses lados vai dar um todo na porcentagem esse um seis vai dar um certo percentual que quando somado pelas seis faces vai se formar 100% e já começa construindo essa ideia além disso estimativas por meio de frequência de ocorrências é como mostra nesse gráfico aí é um gráfico no qual nós temos um número de frequências eu não sei se vocês conseguem ver mas dentro das barrinhas tem o número que isso aconteceu então eles vão saber o pessoal começar a analisar esses gráficos que tem um percentual de ocorrência e além disso nesses gráficos vai ter um número de vezes que isso aconteceu nesse caso aqui nós temos o exemplo de animais no caso de bovinos de cria fértil e aí como como mostra na legenda cio 1 que está na cor vermelha é nos casos que não ocorre sem cio no caso em amarelo é que talvez ocorra sem o cio em verde é com o cio então tem um percentual primeiro nós temos um gráfico de setores que já foi discutido anteriormente comumente conhecido como gráfico de pizza e ele é transferido para esse outro gráfico de frequência onde além da porcentagem tem também o número de vezes que isso ocorre claro que aqui esse exemplo está um pouquinho mais com dados mais aprofundado mais detalhado e pode ser como é um sétimo ano um gráfico mais simples mas esse é um exemplo de gráfico de frequência pode passar por favor outra habilidade é compreender em contextos significativos ou seja contextos que condizem com a realidade do aluno e daí eles verão o significado de média estatística como nós sabemos média estatística não só existe a média aritmética existe a média ponderada mas nesse caso começa pela média aritmética eles tendo essa ideia não se detendo se limitando ao termo da teoria essa classificação média aritmética média ponderada mas sim ao fato do que ela dá do que ela significa para que serve efetivamente e daí eles verão por meio dessa média eles usando fazendo experimentos como ela serve de indicador da tendência de uma pesquisa o que ela significa eles verão também como calcular seu valor e relacioná-lo intuitivamente vejam intuitivamente licença silenciou aqui tá sem áudio né estou vendo aqui com ela para ver se tem algum problema beleza Paulo estão me ouvindo sim César é desculpem é houve um probleminha mas dando continuidade é não sei até que parte vocês ouviram eu estava falando sobre amplitude é bem repete repete por favor das médias tá falando das médias das médias para frente ah ok obrigada professor bem então existe essas médias né como nós sabemos na estatística não existe apenas uma média aritmética mas empoderada ponderada e entre outros mas como é o sétimo ano e não vamos nos deter a toda essa teoria toda essa classificação especificamente de nomes é comumente vai ser usado mais a média aritmética que é uma média mais simples mas o que importa efetivamente é o uso dela o que significa e o que eles vão perceber é a influência dela na estatística como ela serve de indicador na tendência de uma pesquisa além desse dessa compreensão eles vão calcular seu valor e relacioná-lo intuitivamente eles não vão se deter como eu já falei a questão conceitual mas intuitivamente o que eles veem ali na prática e relacionar com a amplitude do conjunto de dados que no caso a amplitude trata-se de você pegar o maior elemento de um conjunto como mostra na imagem no slide e subtrair pelo menor isso vai me dar amplitude sabendo do que eles sabendo do que trata a média sabendo do que trata a amplitude eles vão fazer essa relação essa comparação intuitivamente na estatística quais são as suas contribuições o que elas relacionam o que elas indicam na pesquisa Paula por favor pode passar na próxima habilidade temos a questão de planejar e realizar pesquisas envolvendo o tema da realidade social fatores sociais seja cultural socioeconômico desde que estejam condizentes com a realidade do aluno realidade do aluno realidade local para que possa ser isso ser trabalhada efetivamente condizente com o cotidiano deles além disso identificando a necessidade de ser uma pesquisa sexitária ou de usar amostra o que seria uma pesquisa sexitária é a pesquisa sexitária ela pega a população toda para analisar estudar e depois fazer interferência generalizando para a população não a pesquisa sexitária ela trabalha com todos os indivíduos um exemplo é o IBGE é o censo demográfico ele faz isso essa pesquisa sexitária onde atinge todos os indivíduos de uma população então os alunos eles vão ter um contato com esses dois tipos eles vão planejar eles vão realizar eles com a ajuda do professor mas eles tendo aquela possibilidade da autonomia de ver qual é a melhor qual funciona para cada caso principalmente para aquela pesquisa que eles escolheram fazer vale ressaltar que em alguns casos a pesquisa amostral não funciona ela chega a ser tendenciosa e tem maiores chances de erro na censitária há uma margem de erro menor já que está trabalhando com todos os indivíduos obviamente contudo ela é mais trabalhosa dependendo da população escolhida claro que isso não é ressaltado não vale ser ressaltado na sala de aula nesses termos mas sim eles veem na prática como isso funciona e qual é mais válida para cada situação além de planejar realizar identificar eles irão também interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito tabelas e gráficos com apoio de planilhas eletrônicas então como o Ricardo já mencionou ao uso a BNCC efetiva ressalta muito o uso de tecnologias então como nós sabemos em algumas escolas isso não é disponível para os alunos não é uma realidade assim tão próxima mas em alguns casos sim então é válido é importante é o uso dessas planilhas e uso de outros meios sejam tecnológicos para análise desse dado análise destes dados e uma melhor compreensão Paula pode passar por favor nessa outra habilidade nós temos interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores esses gráficos em forma de círculo que comumente é conhecido como gráfico de pizza e além de interpretar e analisar gráficos que são divulgados pela mídia então são gráficos que são condizentes com a realidade social econômica de um lugar de uma região de um país mas ali num cenário que o aluno está inserido então é algo bem próximo da realidade dele é algo que efetivamente vai intensificar essa visualização da estatística no seu meio de convivência e o aluno vai criando essa compreensão e aí ele vai fazer essa análise e ver quando esses gráficos são convenientes ou não em muitos casos isso é bem ocorrente são dispostos alguns gráficos com informações distorcidas as estruturas do gráfico não condizem às vezes isso não é nem tão real é necessário um pouco de conhecimento estatístico essa visão para enxergar esses erros então é nesse momento nessa habilidade ela traz isso criar o senso crítico de saber quando de fato é pertinente o gráfico quando é verídico quando os dados realmente valem apenas serem analisados que condizem com o que aconteceu com o que está acontecendo ou quando o gráfico ele não é seguro ele não traz informações verídicas então os alunos partem dessa ideia verificando elementos básicos títulos disposição de porcentagem dos gráficos se for de setor se for de linha então toda essa ideia eles acabam já vão começando criar essa percepção por exemplo eu trouxe esse gráfico que é do IBGE de 2017 que trata-se da produção da pecuária municipal e aqui ele apresenta a participação dos grupos de peixes na produção da piscicultura peixes que são criados em criatórios então aqui eu achei bem pertinente porque ele mostra ele traz bastante informações ele traz a produção total ele traz o índice que foi no ano anterior e ele mostra que em 2016 houve uma produção maior em 2016 2017 houve uma queda de 2,6% além disso a dispersão a estrutura do do gráfico ele é bem bem visível dá para fazer uma leitura boa por exemplo o aluno observar qual foi o tipo de peixe que foi mais produzido em 2017 e ele fazer essa associação com a cor e a porcentagem que tem ali do lado qual foi o grupo que foi o menor produzido faz essa associação com a cor e a dimensão a proporção que está apresentando no gráfico eles vão começando a observar esses detalhes assim mais básicos e eles podem fazer essa comparação da porcentagem em relação a outra além disso o professor pode trazer isso para o cenário socioeconômico fazendo eles pensarem um pouquinho se a produção for menor levando em consideração sabemos que há outras variáveis no setor econômico com taxa de impostos o consumo de peixe pode subir ou aumentar mas não focando nessas variáveis imaginando que o consumo de peixe se mantenha de 2016 para 2017 então se a produção total foi menor provavelmente o preço vai subir porque não vai atender a demanda como em 2017 que teve uma produção maior então eles vão criando essa percepção claro que não nesses termos em termos probabilísticos mas em termos de acordo com o nível de conhecimento deles para eles começarem a fazer essa associação trazer da matemática para a sua realidade e aqui também vem a parte de ciências aqui a parte interdisciplinar matemática nas ciências pode passar boa tarde a todos já no oitavo ano do ensino fundamental temos uma habilidade sobre probabilidade e sim habilidade sobre estatística a primeira habilidade ela fala principalmente do princípio multiplicativo e da soma das probabilidades nela o aluno deverá calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral utilizando o princípio multiplicativo e reconhecer que a soma dessa probabilidade é igual a 1 então aqui já podemos ver uma grande diferença em relação ao ano anterior ao séptimo ano por quê? porque no séptimo ano era trabalhado a estimativa da probabilidade em relação a frequência do evento então já no oitavo ano temos uma definição mais formal do que é probabilidade já nessa segunda habilidade o aluno ele deverá avaliar se o tipo de gráfico está aceitado para determinado conjunto de dados geralmente esse tipo de habilidade ele se apresenta mais como interpretação de gráficos ele está interligado uma forma de trabalhar com essa habilidade é apresentar uma pesquisa em forma de texto ou até mesmo em forma de tabela na qual o aluno ele deverá tirar as informações do texto ou da tabela e construir um gráfico aí ele já tem conhecimento desses vários tipos de gráfico que já havia nos anos anteriores ele vai fazer a utilização desse conhecimento então ele pode utilizar o gráfico de linha de barra o gráfico de setor certo a alma pode passar já nessa outra habilidade o aluno ele deverá somente classificar a frequência e um variável contínua para formar a classe já nessa guarda habilidade temos os valores centrais dependências centrais que no caso é a moda a média e a mediana o aluno ele deverá não somente encontrar os valores como compreender para depois relacionar com a dispersão dos dados ou seja com a amplitude eu trouxe aqui essa questão essa eu trouxe esse exemplo não como a questão ideal mas como essas habilidades elas são trabalhadas em questões nos livros didáticos certo então essa questão ela precisa sobre sobre o tempo gasto dos trabalhadores entre o percurso entre o percurso da residência e do trabalho temos uma tabela do lado que é o tempo gasto pelos trabalhadores e do lado temos três questões ok a primeira questão fala somente para o aluno construir uma tabela mas ele já dá todas as informações necessárias que no caso é a frequência então o aluno não necessariamente precisa pensar para responder essa questão ele só vai construir a tabela com os dados que a própria questão sabe a segunda questão é sobre a média moda e mediana ele pede somente para calcular e é deixado de lado um pouco a compreensão o que esses valores querem dizer e nessa terceira também é somente para calcular a probabilidade de um certo percento ocorrer então não necessariamente o aluno precisa entender o que cada conceito quer dizer e principalmente nessa segunda questão nessa que a habilidade fala que o aluno deve compreender principalmente o que esses valores representam pronto Paulo posso passar bom aí nós temos a a quinta habilidade referente ao oitavo ano que diz o seguinte selecionar razões de diferentes naturezas física ética ou econômica que justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias né que assim como que assim como o Nisse falou as censitárias são aquelas que que pegam todos os elementos lá do espaço amostral já as não censitárias ou amostrais são aquelas que pegam uma parte daqueles daqueles elementos né pra que essa parte essa amostra represente todos os elementos daquele daquele todo ali daquele espaço amostral e reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras amostra casual casual simples sistemática e estratificada olha aí beleza né o aluno sabe que uma amostra pode ser usada na pesquisa e que ainda assim ela é representativa só que essa amostra ela não pode assim ser escolhida de qualquer jeito a pessoa que faz a pesquisa deve estar ciente disso para selecionar o melhor método de amostragem que faça com que aquela amostra seja o mais representativa possível então essa habilidade fala que o aluno deve reconhecer isso aí nessa próxima habilidade diz o seguinte ó planejar e executar uma pesquisa amostral selecionando uma técnica de amostragem adequada e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar o conjunto de dados destacando aspectos como as medidas de tendência central que Carolina falou aí nas habilidades passadas do oitavo ano a amplitude e também as conclusões aí sobre sua pesquisa né nessa última habilidade além de planejar e executar uma pesquisa agora fala que os alunos eles precisam selecionar uma amostragem adequada vejam que na habilidade anterior dizia que o aluno apenas precisava reconhecer que existem diferentes tipos de amostragem agora além de planejar aí sua pesquisa ele deve escolher a amostragem adequada dentre os diferentes métodos aí né as técnicas de selecionar sua amostra em relação a exercício que o professor pode propor cara é bem é bem intuitivo que o professor deve propor que o aluno deve não mas é esperado que o professor proponha isso que o professor indique que seus alunos coloquem algum exercício etc que eles façam alguma pesquisa que esse é o momento aí da ação inclusive essas duas últimas habilidades elas fazem parte do mesmo objeto de conhecimento que diz que é relacionado a pesquisa censitária e amostral ele deve entender a diferença entre essas duas e também a planejamento e execução de pesquisa amostral então esse é o momento que o aluno vai pegar todos os conhecimentos que ele tem assim e fazer a sua pesquisa planejando executando os dados aí como a própria a última habilidade fala selecionando uma técnica de amostragem adequada escrevendo relatórios e gráficos apropriados para representar o conjunto de dados colocando as medidas de tendência central e obviamente escrevendo as conclusões o que é que ele tirou daquela pesquisa porque deve ter um objetivo a pesquisa você não faz uma pesquisa para nada deve ter alguma conclusão ali por trás por que é que ele fez aquela pesquisa qual foi os resultados que ele obteve o que é que aqueles resultados indicam então o aluno ele tem que estar ciente disso também é por isso que quando fala aí destacando aspectos como as medidas de tendência central a amplitude das conclusões é porque assim o aluno tem que não é só calcular a média moda e mediana cara ele tem que saber o que aquilo implica se ele está vendo a média de uma sala ali da nota de uma sala e da seis o que aquilo vai implicar em relação a toda a sala se é em relação a escola e a média da escola está em nove cara o que aquilo vai implicar em relação a escola então tem que ter algum objetivo por trás aí é basicamente isso que essas duas últimas habilidades aí do oitavo ano elas trazem para a gente é o momento de aplicar e aplicar e planejar e executar a pesquisa amostral pode passar Paulo boa tarde continuando agora vamos dar início a primeira probabilidade do nono ano em que diz reconhecer em experimentos aleatórios eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de ocorrência nos dois casos então aí a gente vai ter que o aluno vai ter que saber o que é esses eventos independentes e dependentes que nos eventos independentes são aqueles que não dependem de outro para ocorrer e ao dependentes dependem do do que tem acontecido com o anterior para o seu resultado análise de gráficos divulgados pela mídia elementos que podem induzir a erros de leitura ou interpretação que foi como o outro menino já falaram que emissias disse onde geralmente se ocorrer algum errinho os alunos não vão identificar de primeira porque eles não têm um amadurecimento e um conhecimento relevante para identificar então a gente tem essa situação um jogador lança três dados deseja obter o primeiro dado o número cinco no segundo dado o número seis e no terceiro dado o número maior que dois podemos afirmar que os eventos são independentes ou dependentes eles são independentes porque cada número vai ser retirado de um dado diferente eles não dependem do outro para o que vai acontecer sair sim qual era a probabilidade de um número maior que dois no lançamento do terceiro dado sim também porque ele é maior que dois e aí pode passar nessa habilidade vamos ter leitura interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de dupla entrada gráficos de coluna simples e agrupadas gráficos de barra e setores e gráficos pictóricos então a gente tem esses dois exemplos em que no primeiro são vendas por região aí os elementos né tá dando a legenda que é geladeira fogão microondas e cafeteira e embaixo tem os nomes das regiões onde o maior índice de vendas na região nordeste e sudeste são geladeiras e na centro-oeste sul e norte fogão e o menor é a cafeteira e o microondas em todas as regiões consumo de energia nos últimos sete meses que embaixo tá dando consumo em kWh e tem os sete meses distribuídos em que o maior consumo foi em setembro e o menor foi em abril então esses dois são dois exemplos de gráficos onde os alunos do nono ano já tem um adurecimento maior e são capazes de identificar esses elementos podem passar essas duas agora escolher e construir gráficos mais adequados coluna setores linhas com ou sem uso de planilhas eletrônicas para apresentar um determinado conjunto de dados destacando aspectos como medidas de tendência central e planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e da amplitude de tabela tabelas e gráficos adequados construído com apoio de planilhas eletrônicas então nessas duas vamos ter que o aluno ele deve coletar e organizar dados de uma pesquisa depois fazer uma execução um levantamento de tudo que ele pesquisou coletor e fazer uma apresentação de relatório só que aí eles vão ter que identificar e saber escolher qual tipo de gráfico eles vão ter que usar aí a gente aí tem o exemplo de habilidade ou desculpa de gráficos de pizza coluna esse outro agora eu esqueci o nome esqueci os nomes mas eles vão ter que identificar e saber utilizar esse tipo de gráfico então é isso bom a gente quis trazer também um site que foi desenvolvido para profissionais da área de análise de dados só que assim o site ele tem bastante informação então a gente trouxe no intuito de mostrar não necessariamente para que o professor deixe o aluno utilizando ali por si só porque ele tem as suas dificuldades e como eu disse ele foi desenvolvido para profissionais então ele é mais avançado só que o professor pode tirar um bom proveito desse site eu vou abrir aqui que se chama From Data to Vis que é um site que é para mostrar qual gráfico mais apropriado de acordo com o seu conjunto de dados então o professor ele pode utilizar isso no seu planejamento claro que algumas algumas partes dele aqui vai ser muito avançado para um nono ano para um oitavo ano etc só que existe uma grande quantidade de gráficos aqui que o professor pode tentar mostrar para o aluno alguns aqui não seria válido mostrar dado pela sua exclusividade em alguma situação de uso etc mas por exemplo o professor pode seguir aqui por exemplo categórico todo o seu conjunto de dados é com variáveis categóricas então é uma variável categórica então os dados o gráfico mais adequado seria algum desses e se você clicar no gráfico tem algumas informações sobre ele sobre ele então diz o que que é diz também alguns erros comuns ao se utilizar esse gráfico por exemplo no gráfico de pizza se tiver muitos variáveis em um mesmo gráfico fica difícil a visualização então esse seria um exemplo e se colocar no nome do gráfico também tem algumas informações aqui está pronto tem mais algumas informações extras sobre esse gráfico específico então como eu comentei é um site mais avançado mas que ainda assim a gente achou válido interessante trazer principalmente a gente que está em formação é bom conhecer essas diferentes ferramentas para conseguir tirar um proveito delas e talvez preparar uma aula mais diferenciada e também para mostrar diferentes gráficos para os nossos alunos e é isso não sei se a MCS quer comentar porque ela disse que queria fazer um comentário isso é isso não Paula eu falei tudo o que eu planejava obrigado então é isso pessoal obrigada alguém tem alguma pergunta para o grupo se tiver pode abrir o microfone e falar tá tá alguém tem então beleza pessoal vou interromper aqui a gravação tá 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 Obrigado.